Pois é, nesse interrogatório, primeiro eu queria só contar para quem nos escuta quem era o interrogador do Paulo Freire, para a gente materializar um pouco essa pessoa, e daí eu explico um pouco melhor essa questão mais da dinâmica do interrogatório. O L. Biapina Filho era um coronel da linha dura da ditadura lá no Nordeste, inclusive ele tem cartas trocadas com o Castelo Branco no começo da ditadura, em que ele defende explicitamente a tortura como um método generalizado. Até mesmo o Castelo Branco, que era pró-tortura, indicava que a tortura supostamente não ia resolver todos os problemas, tentava reduzir a voracidade torturadora nessas cartas com o L. Biapina, e ele era realmente um defensor da tortura. E ele também foi responsável, além de interrogar o Paulo Freire, ele foi responsável por comandar o inquérito policial militar rural, que foi a armação repressiva de perseguição contra os movimentos camponeses do Nordeste, nessa época em que eles eram extremamente fortes. O dinamismo da luta camponesa pela reforma agrária do Brasil se deu nesse período pré-golpe, e no Nordeste, desde as ligas camponesas dos anos 50. Então, o L. Biapina ficou responsável por atividades repressivas estratégicas para a ditadura. Nesse sentido, é ele que é elencado ou convocado para interrogar o Paulo Freire. Quando eu digo que o Paulo Freire desarma essas armadilhas despóticas, é porque a ditadura tinha uma percepção de que o Paulo Freire era uma pessoa perigosa, porque ele realizava a politização esquerdizante, nas palavras da ditadura. E alguns dados bastante falaciosos e inverossímil são mobilizados pelo ditador no interrogatório, pelo coronel Ibiapina. Por exemplo, ele apresenta um dado bastante questionável, em que ele identifica uma certa porcentagem de marxismo no Nordeste. Então, o Nordeste tem um tanto por cento de marxismo, e depois da aplicação do seu método, essa porcentagem de marxismo aumenta. E aí, o Paulo Freire vai driblando esse tipo de armadilha, justamente falando de maneira muito sincera, que o método dele era um método de conscientização, que não tinha nada a ver com o marxismo, até porque o Paulo Freire, nesse momento, ainda não é um marxista. É bom lembrar disso. Paulo Freire se torna marxista ao longo da vida, mas nesse momento, antes do golpe de 64, em 64 em si, ele ainda não se reivindica, não se considera. Ele é, antes de mais nada, um cristão de esquerda, que tem uma perspectiva popular do cristianismo, de empoderamento popular e tal. Então, muitas das respostas que ele dá são da mais pura sinceridade, nesse sentido de ir driblando essas acusações de que ele teria sido responsável por ampliar a porcentagem de marxismo e outras coisas análogas. Então, são várias caricaturas da ditadura que o coronel coloca na frente dele, e ele, com palavras muito simples, com respostas muito diretas, consegue explicitar que o método dele, na verdade, é algo bastante singelo, até, podemos dizer. Enquanto o coronel vai pintando o método dele como uma coisa assombrosa, ameaçadora, perigosa, e ele vai sendo sincero, dizendo, olha, eu só quero alfabetizar as pessoas de uma maneira conscientizante. Outra coisa que é um pouco irritante no documento é que sempre o coronel, e o escrivão faz isso também, fala do seu suposto método, como se a palavra método evocasse uma certa falsidade, uma certa também mentira. Então, o tempo inteiro, o seu suposto método, o seu suposto método, ou o seu método de politização, e o Paulo Freire sempre responde, é de alfabetização. Para ele, toda alfabetização é política, então é claro que a política faz parte, mas então é esse tipo de situação que acontece no documento.